Sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast e vamos falar agora com o pastor Renato Vargens. Você talvez que está aí nos acompanhando sinta um vazio na sua caminhada, na sua vida. Você talvez busca compreender quem você é, de onde você veio, qual o sentido da sua vida. Você talvez está buscando entender quem você é, olhando para os seus sentimentos, olhando para as suas emoções, olhando muitas vezes para as coisas ao seu redor. E isso não tem trazido até você uma certeza da sua identidade. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, para as pessoas que estão nos acompanhando e que têm buscado compreender quem são. Então, como Deus pode responder, como a palavra de Deus pode dar a você uma identidade. Então, pastor Renato Vargens, seja bem-vindo para um Consciência Cristã Podcast. Muito obrigado, pastor Lázaro. É um prazer estar participando desse bate-papo, dessa conversa. Pastor Renato, como eu já introduzi aqui, são muitas as pessoas que hoje olham para as suas emoções, olham para os seus sentimentos, olham para os seus desejos e tentam encontrar uma identidade nisso. Tentam preencher o vazio do seu coração e entender quem são, por que vieram, para onde devem ir. Isso tem sido um fenômeno muito comum. Na sua opinião, isso tem de fato sido um problema real e que pode se tornar cada vez pior nessas gerações que virão? Não tenho dúvida disso. A menor dúvida é de que isso é um problema grave e que a tendência é que se agrave cada vez mais. As escrituras dizem que o coração do homem é enganoso. E, na verdade, as pessoas estão tentando descobrir o que são ou mesmo construir a sua identidade em cima de sentimentos e percepções que nem sempre, de fato, apontam ou retratam aquilo que deveria ela ser. Então, eu entendo, discirno e compreendo, de que essas emoções, que são sentimentos voláteis, não necessariamente vão levar a pessoa a decidir ou entender o melhor caminho a ser traçado, ou muito menos compreender quem ela é. O que nós temos, então, muitas vezes, percebido, é que essa desconstrução, esse sentimento que faz as pessoas se sentirem perdidas em si mesmas, é fruto daquela conhecida frase, Deus está morto? Na verdade, tentam matar Deus, né? Porque era o que bem dizia Dostoiévski, né? Se Deus não existe, então tudo é lícito. Eu posso fazer aquilo que quero, aquilo que desejo, e como a gente tem visto aquilo que sinto. Eu sinto, eu quero, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo. São frases e são premissas que a gente vê comumente sendo pronunciadas no nosso dia a dia. Então, é interessante para alguns, desconstruir a própria existência de Deus, para que você possa colocar no lugar de Deus, aquilo que você acha que você tem que ser. E aquilo que você acha que você tem que ser, muitas vezes, está fundamentado em sentimentos opacos, vazios, ocos, desprovidos, efetivamente, de uma realidade que possa fazer com que a pessoa viva a vida de forma plena e feliz. Diante do que a palavra de Deus nos ensina, a respeito da nossa identidade, quem nós somos? Nós somos seres criados à imagem de Deus. Na verdade, Deus nos criou, e Ele nos criou com um propósito. E esse propósito é glorificar o Seu nome. Entretanto, quando você se desconstrói esse conceito, ou pelo menos tenta desconstruir, você coloca no centro desse conceito um outro personagem, entre aspas. E uma das personalidades, ou um dos personagens desse tempo, é o sentimento. Então, eu sinto, eu acho, eu creio, eu penso desta forma, porque, na verdade, você usa daquele sentimento como um tipo de divindade que vai, de certa forma, referendar o comportamento esdrústulo que, muitas vezes, tem se vivido. Qual a solução, então, para esse cenário? Eu entendo que a solução está em Cristo. Cristo deve ser o nosso modelo. Cristo deve ser o nosso exemplo. Em Cristo, nós encontramos a nossa identidade. Em Cristo, nós conseguimos entender quem somos, para quem fomos criados, por que existimos. Em Cristo, nós temos o parâmetro a qual nós devemos seguir e obedecer, a fim de que a gente possa experimentar, de fato, plenitude e gozo no coração. A vida eterna, ou o sentido da vida, é conhecer Cristo, é entender quem Ele é e deixar com que Ele seja referência para a nossa existência. Então, para as pessoas que estão em casa, qual seria, então, o caminho para que elas possam encontrar essa identidade em Jesus? Primeiro, não confie nos seus sentimentos, né? É possível que você esteja nos assistindo, você esteja convicto ou convicta de tomar uma decisão abrupta na sua vida, que pode, de certa forma, ferir a você, mas não somente a você, mas aos seus próprios amigos e familiares. E aí, talvez, você esteja querendo tomar algumas decisões por causa do sentimento. Lembre-se do que eu falei no início do nosso bate-papo. O coração do homem é enganoso e do coração do homem brota sentimentos dos mais variados possíveis. Então, primeiro ponto, não confie nos seus sentimentos. Segundo, né, conheça a Cristo. E talvez você esteja a perguntar, mas de que maneira eu vou conhecer ao Senhor Jesus Cristo? Através da Palavra de Deus. Volte à Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem a dizer quem nós somos. Tem a dizer aos homens como é viver a vida com uma masculinidade saudável. Tem a dizer às mulheres a respeito de feminilidade. Tem a dizer a respeito de paternidade. Tem a nos dizer e a nos ensinar a respeito dos comportamentos dos mais variados possíveis. Então, esqueça seus sentimentos. Volte às Escrituras. Procure ver o que a Palavra de Deus tem a dizer. Terceiro, né, olhe para Cristo. A Bíblia nos mostra quem é Cristo. Ele nos mostra como Cristo se relacionava com os homens, como Cristo se relacionava com as mulheres, como Cristo se comportou, seu modelo de humildade, de fidelidade, de honestidade. Enfim, deixe com que ele sirva de parâmetro para a sua vida, para que você possa construir uma imagem saudável. Porque quando você dá ouvidos aos sentimentos, ou quando você dá ouvidos àquilo que a sociedade tenta imprimir a todo custo no seu coração, você corre um sério risco de se ferir de forma significativa. Eu queria que, olhando para aquela câmera ali, o senhor fizesse um apelo para as pessoas que estão nos assistindo, que talvez estejam sofrendo esse dilema. Então, é bem possível que você esteja passando por esse dilema. Essa crise de identidade. Quem eu sou? O que sou? O que acontece em meu coração? Por que esses sentimentos tão tumultuados invadem a minha alma? Quero dizer a você que crises e que conflitos são absolutamente naturais ao homem caído, ao homem que afastou-se de Deus. Mas entendo também que quanto mais nós nos aproximamos de Deus através de Jesus Cristo, mais nós compreendemos quem é Jesus Cristo. E quando a gente compreende quem é Jesus Cristo, nós compreendemos quem nós somos. E quando a gente compreende aquilo que a gente é, e compreende que Cristo pode nos fazer a viver uma vida plena, automaticamente a vida da gente é transformada e metamorfoseada. Você não precisa ser escravo dos seus sentimentos. Você não precisa ser escravo das suas emoções. Você não precisa ser escravo dos seus feelings, das suas percepções. Deus não quer isso para a sua vida. Conheça Cristo. A palavra do Senhor diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ela nos liberta desses sentimentos opacos, tristes, às vezes depressivos, porque é possível talvez que essa crise esteja tentando, ou levando você a pensar até mesmo em desistir da vida. Talvez você esteja pensando em meter uma bala na cabeça. Talvez você esteja pensando em desistir dos seus sonhos de vida, de projetos de vida. Cristo pode colocar o seu mundo interior em ordem, e fazer com que você seja regido, guiado e conduzido pela verdade, e não pelos sentimentos. Pastor Renato, obrigado pela sua participação aqui no Consciência Cristiana Podcast. O prazer foi meu, Pastor Lázaro. Minha oração é que o Senhor possa ter abençoado aqueles que nos assistiram e ouviram. Música 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 Música